Bem-vindos ao canal, aqui é o Davi e aqui é o Rogério, hoje eu vou jogar com o Davizinho aqui o LittleBigPaint 3. Que personagem tá falando filho? Eu não tô revendo aqui. Eu não sei qual personagem que é esse, qual que é? Pode chamar o meu irmão? Pode. Chris! Christopher! Ele tá lá fora, não vai ouvir agora. Olha, tem esse aqui, Batman, Super-Homem, olha. Que legal, tô muito de roupinha nova. Olha o Sephiroth, Vicent, Final Fantasy 7, Deadpool, não sei o que. É a roupa que eu tô, olha, você sabe o que eu sou? Eu sou o vírus. É um vírus mesmo. Olha que lobinho bonitinho. Vai, o que fase que a gente vai fazer? Vou dizer o Sephiroth. Olha o que eu tenho aqui. É o Flash? Sim. Como que define a emoção dele aqui? Aqui eu tô estiloso, olha. Tem uma arma. Personagem da personagem. Ele tá triste, ó, tadinho. É. O personagem tá triste, como que eu faço? Aqui, ó. Esse botão, ó. Ah, tá, o direcional? Ah. Ele que faz a gente ficar triste. Esse do lado, do lado, desse lado. Ah, ele fica bravo. É, ele fica bravo. Pra cima, a lag, pra trás, o direcional digital, ele fica triste, pra baixo. Ele fica chorando. Chorando lá. Ele tá bravo. Olha a minha boca, ó. Tá chorando. Vai, vamos. O que fase você vai escolher? Você que escolhe, eu não. O que fase você quer ir? Escolhe? Comunidade. Vai. Eu buguei? Bugou. Qual fase você quer ir? Escolhe. Não, você que escolhe. Você que joga normalmente o jogo? Você joga todo dia, praticamente? Ah, só por mim, né? É, você joga todo dia. Hum. Você faz aqui, ó. Essa. Essa aqui, ó, que eu tô agora? É. Espiões nunca morrem. Infiltração. Estratégia. Vamos jogar ela. Você vai colocar um padrão no meu irmão, assim. Tem que jogar esses espionos. Mas não foi? Por quê? Quadrado. Ah, tem que visitar o planeta primeiro. Ah, tá, espionagem. Mas foi tanto tempo que eu joguei esse jogo da última vez, eu não lembro como é que faz pra jogar ele. Não, não. Você tinha jogado só uma vez. Não, joguei mais de uma vez. Com vocês, já. Você e Christopher. Tá demorando, hein? Se bugou, já. Não, tá carregando. Não, demais pra cargar. Cris. Vocês vão gravar vídeo de LittleBigPlanet? Sim, estamos gravando de LittleBigPlanet. Senta aqui. Senta no meio. Vem, Cris. Deu pau, filho. Não vai. Aperte o X. Se você apertar o X, ele já vai. Aperte o X. Apertei. Não pode. Não tá indo, ó. Criperamos, não foi possível. Uma fase do Sonic. Do Sonic? Vamos ter que precisar uma fase do Sonic aqui. Acceleration City. É. A gente tem mais sono aqui A gente tá bugada hoje, não tá carregando nada Não tá carregando nada das fases do jogo Não tá nem nada Não tá indo nenhuma Não tá indo, ó Não sei porque não tá indo Não tá indo, ó Ah, essa foi Não foi não Não sei Não tinha carregado no mundo Não Foi no barco, ó Foi no barco Foi no barco Uhum Será que foi? Acho que já foi Nossa, tá muito ruim o servidor do Big Planet 3, hein? Mas tá ruim, tá complicado Que lerdo Já foi, foi, foi Eu tenho que ter um outro mapa O que tem que fazer aqui? Eu já conheço Sei lá O que aconteceu aí? Nós morremos? Não Nunca vi esse mapa aqui filho? Não Tem que Ah, é de atirar O R1 atira O R1 atira R1 atira R1 atira R1 segura R1 pra atirar, filho L1 arma Cureta A gente coloca uma bunda lá Fiber L1 L1 arma primária Ah, entendi O R1 O R1 O R1 O R1 O L1 troca de arma Rock your body Rock your body Vai deixar aí Pra capa do disco de Justin B. Lake Nome de música ali que já tomou Agora, agora a gente vai escolher os inimigos Agora vim os inimigos, ó Deixa eu ver, ó 10, 9, 8, 7, 6, não tem nada aqui Ah, vai vim, vai vim Ah, onda 1 É o R1 que atira, hein Segura o R1 pra atirar, não solta o R1 Atira, atira, atira Papai Só atirar Atira, atira, atira Socorro Cuidado Não vai não Ah, socorro Acabou rodar, olha Tô atirando e rodando Olha o papai Aham Tem drone agora também Hã? Tem um drone Tô vendo drone mesmo A onda 1 foi A onda 1 foi? A wave 2 A onda 2 A parte 2, ai Vixe Ui Ai meu Deus Ai, estou fora Ok Ok Mas é ruim ó se é tutar a arma Pto, pu, pu Melhor atirar Eu venho carrijando sem parar, se a gente quiser usar a bomba Opa, drone recai no drone, ali,rui Ai, 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 ai! Ah interference, ai, 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 ai O mapa eu vou te chopahu Sei lá O mapa é de tiro Um monte de mapa nenhum foi Mas a gente tentou em Minutos só Estamos com dois Você tem skin de quem? Eu estou com o Sephiroth É com o Sephiroth? Eu tenho que fazer o Sephiroth Eu tenho que fazer o Sephiroth Eu tenho que fazer o Sephiroth Mas eu tenho que fazer o Sephiroth Tem o Claude também Tem o Claude Groudo Ah, socorro! Não vai dar Porque pode me dar de mioso Eita Papai Oi Nossa, segunda onda ainda Acabou de começar Ah, socorro! Quase que montou Uma barra aqui Não tem onde está Ah, meu Deus! Eu vi ela Eu vi ela Eu vi ela Morreu Foi fofinho com ela É, foi fofinho Só que não é vinha vinho Aquele não era um boss Não era um boss, não Certo, acabou a onda Esse braço é acabado. Eu acho que na terceira vinha o boss. Eu acho que na terceira vinha o boss. Ou na 10. Pode ser nem todo. Ele tá com mais ponto que eu. Eu tava com 1400. Ah 1400, eu acho que eu tava com 400. Clear. Wave 3. Wave 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comece. Começou já. Vem um boss, deixa comigo. Tem mais inimigos agora. Não é inimigo não. Tem mais, olha. Agora vem mais. É ruim quando começa a aparecer inimigos gigantão. Igual no Filo de Varsão, sabe? Aham. Você tá indo mó bem aí. Parece aqueles portão lá. Ui. Olha aquele troféu que a gente conseguiu fazer. Do Plane Persons. Eu tô com mais do tio papai. Tô com mais e olha quem passou. O Davi, ele tá no local onde tem mais bicho. Eu acho que a barra de vida sua é seu ponto. Quando você toma tiro, você perde ela. Ah é? Eu acho que é ele. Tem mais. E a gente chega até a casa. Deixa eu ver. Eu não vou testar não. Ah! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Sai, sai, sai. Eu tô com muito medo do papai agora. Porque eu tô pegando mais. Olha! Vem um bobozão! Mata! 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 Não é maior fácil Sim, porque é um menino Só um menino Ah, tem outro É isso mesmo, Cris Carga pra outra Lá de volta Tô com medo com o pães da mãe que o papai Tô com medo com o pães da mãe Eita Tadei, tadei Espírita da vida com o dobro de ponto Pobozão Eita Opa Não dá pra andar com a vivenda em cima? Tem muito Tem muitos atrás Tem muitos atrás Ó papai Vão ficar juntos Galera, deixa o like Deixa o like Deixa o like Morre, morre 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 Achei que eu não tô muito mais do que o sol Acho que eu tô perdendo um pouco Não tem mais coisa Ai, eu tô perdendo mesmo Olha a quantidade de pontos que vocês estão fazendo Manda 5 agora Agora anda 4 né Manda 4 Manda 4 Meu Deus Papai Agora vamos fazer Papai, agora vamos fazer Aqui tá vendo que o Davi tem outro em outro lugar Tá vendo? Ai, não tem inimigo Cuidado Não tem inimigo Olha aqui Combina bastante com o Davi Que o personagem dele tá comendo uma arma Eu tenho duas armas Ou tem inimigo não Olha aqui Ai Cuidado Tem muito rodão Opa Ai, perdeu Olha 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 Deixa eu matar ele Ai Olha A tira E não tem um drone A tira Onde eu tenho A tira Não tem um drone Onde eu tenho Não tem um drone A tira A tira E fica Com volta de você Ai O A tira A tira Ele bugou Ele bugou mesmo? Não, ele está encolado Ele está encolado Oh, oh Tem muito mais A praia tem que você com os bichos Opa, bichos É rápido Mais rápido que as outras Ela parece dois Como é que mudou Porque não é que você vai Não, eu estou matando A quantidade do pão Nossa, o Dabi está com uns 17 mil Morreu Não fica ele muito bom Ele tomou muito dança Isso Cadê ele? Ele vai aparecer em algum lugar Não vai aparecer em algum lugar Oh, oh Eu estou matando É Papai está com mais do que eu Está com uns 17 mil Agora Acho que é o que ele tinha de novo Tô girando Tô girando Batei Tô girando Tô girando Tô girando Não deu? Acho que agora a frente não gosta Não dá 5 né? É É Onde é sim Agora Não dá para ficar em cima do negócio Não Ele sobe Tô girando Tô girando Tô girando Tô girando Tô girando Não dá não Acho que não vai dar não Papai não Mãe 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 É, hoje só uma barata, gente, tá vendo que foi barata, né? Só Mas, cara, eu já não vou com essa coisa, não vou poder trocar alguma coisa Batei de bazuca Calma, calma Ah, morri Tá barata, parece que... Parece que eu cheguei com um bazuco de inseto Uhum Na aranha não, cara, é mesmo que eu Esse é muito difícil, um aranha Ele tava tendo coisa de bazuca Ai, meu Deus O Gabi tá levantando Deixa eu tirar essa bazuca É, tem duas armas Morri, Tavi, morri, salva Ah, morremos, mais dois Ah, morremos Ah, porque ele fica girando E morremos Falemos Vamos tentar outro mapa agora, Davi Tchau Olha aqui, olha o bicho, olha Olha hoje a cor, olha agora Fazendo aqui, olha Olha, tá vendo o bicho Ali ó, ali, ali Olha aqui, essa é um molso de moro de desigualdade Sim, senhor. Continuar. Não tô pensando nada aqui, ó. Vem aqui, ó. Espera aqui. Vamos ver isso aqui. Você tá aí? Ele é chatinho. Não, não tá aí não. Sai daí. Ele vai, demora. Demora? Chato. Vai pro outro lado, pro outro lado. Espera aí. Viva do dia. Fala que é você agora. Agora sou eu, galera. Aqui, ó. Caverna Maia. Nível do dia. Vamos ver. O que é isso aí? Vamos lá. Eu acho que... Eu acho que tem água. Conexão tá ruim. Acho que agora voltou. Voltou nada, né? Desse jeito não dá, né? Vai jogar aqui, ó. Vai aqui, ó. Não tá aí, né? Não tá aí, né? Vixe, já era ali, né? Big Planet aqui, ó. Tenta aí. Vai lá. O que é isso? Meu Deus, esse mapa de terrorzinho. Vídeo. Beyond Nightmares. Power of e Swoop. Elemental Faurier. Esse cara tem um mapinho muito legal. sei lá ah, de repente não tá enchendo de nem nada vixi, já era, não dá não o que? não dá não tá indo, né? sim já era tinha que fazer as coisas aqui uma coisa de coringa agora foi carregou tá carregando, ó, sempre carrega tá carregando todo mundo? não vai, não não tá carregando aqui olha, tem hora que ele carrega que não dá pra jogar esse jogo vai ter que jogar outro ah, foi vai, vamos ver que agora a comunidade pega, né? é vixi, pega não, ó tá bugado tem que jogar outro jogo é conexão, pelo jeito eu vou ficar do jeito que eu tô tô do jeito que eu tô é, tá bugado a comunidade, tá não pra jogar nada vamos jogar um modo de história aqui, Daniel faz aqui, ó aventura você fez isso? é agora eu tô fixo não fez nada? zero de cinco? é, não, é porque ele buga aí é só você sair que... depois que eu consegui... tá louco, mas você não tá terminado o jogo já? nem terminou, a gente ficou preso muito embora é é difícil, nossa nem dá pra fazer ele ok, dá pra fazer, só que é muito difícil ele é um vovôzão, né? é um vovôzão é um vovôzão é um vovôzão é um vovôzão uma caixão, a ladrona é um vovôzão é um vovôzão é um vovôzão é um vovôzão você tem que ficar fugindo primeiro você vai começar na boca dele e você tem que ficar correndo na língua dele não pode correr demais nem ficar lento demais você correr demais você caiu na lava você ficar lento você é comigo ixi, nem uma história não tá aí nada tá bugado demais o jogo tá correndo não dá, vamos ter que jogar outro jogo eu acho que ele tá carregando não tá não tá bugado, né? é isso aí vou ter que errar esse vídeo vou ter que cerrar o vídeo pra cá não, foi lá ah, foi foi a parte boa a gente fez tudo aí aqui tá tudo feito já qual fase, Davi? se você sair, você vai ter os outros mapas se você sair, você vai ter os outros mapas se você sair, você vai ter os mapas se você sair, você vai ter os mapas a todos ah, tá qual fase de como mapas a gente vai, Davi? pode ser esse que é o modo de história desse jogo? é, Cris? é o modo de história é o modo de história se você apertar nas correntes se você apertar nas correntes vai ser moço a gente vai ter que fugir mas onde que a gente vai? vai nas correntes, vai naquele mapa de correntes onde? não tô vendo não é não aqui? aí não é isso aqui sim eu não aguas não eu não lembro direito vou jogar com Davi tem 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 things se colocar errado eu coloquei junto com você, antes não jogar sozinho jogar sozinho ah, tinha que jogar com ele ah, tinha uma pessoa jogando já sim você colocou o jogo e ele não deixou eu jogar com ele sim Chato. Não quero jogar com você também, jogar com meu filho, sou feio. Não tá comigo. Olha, falei, a gente vai ter que fugir. E não vou. Eu esqueci, quero o bosta. Como que corre aqui, meu? Fica comigo. Ele não corre? Não tem botão de correr? O piquenino, o grandão não sai. E droga. Ah, tá. Vai trocar. Ele não vai ter que ficar pequenininho. Ele não. Ele não. Ah, entendi já. Ô papai, veio outro novo. Ah, morri. Morreu também. Ai, soltou. Eita, não deu. Não deu. Não deu. Foi bonito, vai. Uhul. Ai, joguei as outras que ficaram aqui. Ah, olha lá. Fofinho. Papai. Tem que ir para o bato. Tem que ir para o bato. Tô indo. Eu tô morrendo sem parar. Não dá. Não dá nem para ver o que está acontecendo. Só vou ficar. Só corre. Corro para a sua vida. Opa. Eu controlo a minha vida. Ai. Opa. A gente tem vida, papai. Por isso eu não queria ir nesse mapa. Não. É. Opa. 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 Foi você. Esse mapa tinha... A gente tinha esquecido. A gente tem que fugir com os gordos agora. Hehehe. Ó. Os pessoas são tudo gordos. Eu vou ficar só pequenininho. Só vou ficar pequeno. 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 Fica pequenininho, papai. Que ele corre mais. Tem que fugir dessa mãozona aí. Corrente não. Corrente, é. Tá. Tem que ir embora. Que essa mão de perto de mim? Ai. Ah, isso é. Opa. Opa. Yeeeey. Yeeeey. Estou forando igual um. Kanguru. Peguei. Vai para cá mesmo. Se eu quero ficar pequeno. Eu quero ir embora. Opa ele não morre não. Ai morri, não viu o chão caindo Não fica brincando nada O meu poder só fica pequeno Ah não, ah não, você não vai ficar brincando Então você vai ficar ruim Não quer agarrar a bola, né? Não, melhor você nem agarrar, é o R1 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 Ah, eu não tô apertando R1 Ah, eu não tô apertando R1 Ah, eu não tô apertando R1 Não, papai Ah Apareci morrendo já Mas não morre não Passamos, não tem mais coisa ainda Vai tentar Tem que tentar ele ainda, essa corrente malvada aí? Sei lá Não Não tem não Não tem R1 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 Passamos R1 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 R1